Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com o Moto G9 Power quero mostrar como você ativar a depuração USB nesse dispositivo então, bora lá para mais um procedimento aqui no canal basta você acessar as configurações, configurar aqui do seu aparelho você vai entrar aí em configurações e ao chegar aqui nas configurações, galera, basta você descer você vai descendo aqui e vai clicar na opção sobre o telefone, ok? você clica nessa opção aqui vou só colocar aqui um outro smartphone para embaçar aqui, ó, só para não aparecer aqui o e-mail desse aparelho, galera vou só colocar aqui, ó, no meio aqui esse controle aí você clica em sobre o telefone, clica pronto ele vai carregar essa outra telinha aqui, certo? onde você vai descer até embaixo, ó na outra telazinha quando você clicar em sobre o telefone e nessa tela você desce até embaixo, certo, galera? e lá embaixo vai ter o seguinte, ó a opção aqui, ó, número da versão você clica várias vezes nessa opção aqui, ó até falar que você é um desenvolvedor no meu caso já está informando que eu sou um desenvolvedor como vocês podem ver na mensagem aí, ó quando eu clico várias vezes já fala que eu sou um desenvolvedor então não é mais necessário no seu caso apareceu assim agora você é um então quando aparecer você volta e aí galera quando você voltar agora você vai vir na opção sistema você dá um clique chegando na opção de sistema nessa nova tela você vai clicar em avançado e aí você clica em opções do desenvolvedor basta você clicar aqui e aí chegando nessa tela você já tem aqui, ó descendo um pouco pra baixo você já vai ter a opção aqui, ó depuração USB basta você ativar essa opção clica em ok e pronto depuração USB ativada e esse é o procedimento pra você ativar a opção depuração USB caso você não queira mais é só você vir nessa mesma tela e desmarcar a opção ok? você pode estar ativando ou desativando beleza? então basicamente é isso o vídeo até as próximas tchau, tchau